Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série Vendendo de Uber. Meu nome é Luiz Satada, aqui do canal Uber do Japa. E se você caiu agora nesse vídeo e não é inscrito, aproveita e se inscreve em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de todos os nossos vídeos em primeira mão. Olá, sou motorista de aplicativo há mais de dois anos e posto muito conteúdo do mundo dos aplicativos. Eu compartilho as minhas experiências e aprendizados com muitas ideias, pensamentos e insights referentes ao desenvolvimento pessoal e financeiro. Bom gente, hoje é dia 28 de maio, estamos chegando ao final do mês. Agora são exatamente 9 horas da manhã, 9 e 1, passou um pouquinho e vamos para a batalha para mais um dia. Amanhã muito fria aqui em Mogi das Cruzes, vamos ver como é que vai ser o dia de hoje. E eu vou passando para vocês no decorrer do dia. E aproveitando esse momento de início do dia, quero já agradecer a todos os inscritos, o pessoal que vem comentando, dando seus feedbacks, as suas ideias, dando também sugestões. Todos vocês são muito engajados, muito felizes por isso e que vocês possam ter um início de dia abençoado aí, possamos ter bons resultados ao final dele e apesar de tudo que vivermos hoje, o mais importante é nós chegarmos bem em casa com muita saúde e com toda a proteção de Deus. Beleza gente? No final do vídeo eu vou mandar o abraço, que o pessoal pediu um abraço aí, beleza? Aí eu mando no final do vídeo, tá bom? Acabou de tocar a primeira aqui, são 9 horas e 8 minutos, liguei o aplicativo às 9 e já tocou hoje. Começou bem o dia, vamos pegar o primeiro passageiro. Uma viagem de 8 minutos, vamos ver a nota aqui. 4 e 91, a nota é boa. Viagem de 8 minutos, tocou rápido. Opa, bom dia. Tudo bom? É. Paulo Fung. Finalizada a primeira corrida do dia, passageiro tranquilo. Corrida curtinha, de 5 conto aí, para começar o dia, beleza? Daqui a pouco nós voltamos. Bom gente, voltamos para mais um momento. Agora são 10 horas e 40 minutos aqui em Mogi das Cruzes. Estou no açaí do Mogi Lar. Então vamos abrir o aplicativo da Uber. Tá dando aí 17 reais e 28 centavos com 3 viagens. Pela 99 Pop, não realizei nenhuma viagem hoje. Em 1 hora e 40 de trabalho, está dando aí pouco mais de 10 reais por hora. Essa é a parcial do dia. Deixa eu aproveitar esse momento para responder a pergunta do Mário, que pediu para falar sobre trabalho com dois aplicativos. Aqui em Mogi, geralmente, os motoristas trabalham com o aplicativo da Uber e da 99 Pop. Se você trabalha em uma região onde tem mais aplicativos habilitados aí na cidade, trabalhe, porque nesse momento a demanda é muito baixa, então quanto mais aplicativo, melhor. Então, o que eu faço? Eu trabalho com os dois aplicativos online aqui, ligados. Quando toca uma corrida, eu desligo o outro aplicativo e vou fazer a corrida. Se por um acaso tocar as duas corridas, que é muito difícil, mas se acontecer, eu vou escolher a melhor corrida, é lógico. Qual o critério para eu escolher a melhor corrida? Em primeiro lugar, a segurança, é lógico. Eu olho o local para onde eu vou buscar e também o local para onde eu vou levar. Pela 99 Pop, dá para ver isso. O local que você vai buscar é o local que você vai levar. Na Uber, já não. Só dá para ver a cidade. Quem mora em Mogi só vai receber o nome da cidade. Quem é diamante na Uber vai saber quantos minutos vai durar essa viagem, que aí já ajuda no segundo critério. Qual a corrida mais longa? Eu vou pela corrida mais longa, mas o primeiro critério é a segurança. Então, é assim que eu trabalho com os aplicativos. A gente não tem muito segredo. Liga tudo aí que você tiver e o que tocar primeiro, você vai e desliga os outros. O que você pode fazer também, se tocar os dois ao mesmo tempo e você aceitar os dois, é solicitar que o passageiro cancele. Você fala que não vai poder realizar a viagem, porque você está indo para outra direção e você não poderá realizar essa viagem. Às vezes, o passageiro cancela, mas se ele não cancelar, você vai lá e cancela. É assim que eu faço, gente. Espero ter ajudado. Para quem está há mais tempo, já sabe como trabalhar. Para quem está no começo, é bom sempre ter dicas. Prevenir melhor em relação à segurança e como ter oportunidades de ganhar mais. Tá bom, gente? Se gostou, já deixa o seu like aí para ajudar o canal. Beleza, gente? Daqui a pouco, a gente volta. Bom, gente, agora são exatamente 16 horas e 12 minutos. Voltei aqui depois do almoço. Fui para casa almoçar. E deu ruim hoje, gente. Hoje, aquela última gravação que eu fiz quando estava no Açaí. Naquele momento que eu estava no Açaí, acabou a minha internet. Pode acreditar. Tenho 30 gigas de internet e acabou. Você acredita? É porque, assim, é um plano pós-pago que eu tenho da Claro. 15 gigas de internet, de franquia de internet, mais 15 de bônus. E eu utilizei os 15 gigas de internet e sobrou 15 de bônus. Só que esse 15 de bônus não abrange aplicativo. Só o único aplicativo que ele abrange, que dá para utilizar, é o Cabify. E aí eu posso utilizar também as redes sociais, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook. Nem o YouTube eu não posso acessar. Como eu venho mandando muitos vídeos, né? Muitos vídeos, eu mando em casa. Eu posto os meus vídeos do YouTube aqui em casa. Porém, eu fico gravando. E essa gravação, às vezes, enche o celular e eu acabo enviando via WhatsApp, né? Para casa. Para eu poder ir liberando aqui a memória do celular, porque fica muito cheio. Esses dias eu mandei muito vídeo pelo WhatsApp, eu mandei muito vídeo. E aí acabou que eu fiquei sem internet hoje. E aí eu tive que comprar um pacote adicional e ainda não liberou, gente. Eu estou indo para a cidade agora, para o centro, porque eu vou fazer uma entrega de delivery, né? Entrega particular de delivery. Estou aguardando esse pacote de internet entrar para eu me voltar a trabalhar, né, gente? Que situação, né? É isso aí, gente. Vou fazer a entrega, daqui a pouco eu volto aí. Vamos ver como é que vai ficar o dia, beleza? Ó, as entregas. São quatro, cinco entregas. Vamos fazer a entrega aí. Estamos chegando na primeira entrega. Daqui a pouco a gente volta. Cheguei, vamos fazer a primeira entrega. Sacola. Vamos fazer a entrega e daqui a pouco a gente volta. Essa é a primeira. Bom, gente, voltamos aqui. Agora são exatamente 17 horas e 20 minutos. Finalizei as cinco entregas e levou praticamente uma hora. Passou os cinco minutos. Então hoje, hoje deu certo as entregas. Os horários bateram, todo mundo estava em casa, as cobranças foram feitas, tudo certinho. Nenhum transtorno e teve um rendimento aí de ganho de 55 reais em uma hora de trabalho. Eu estou aguardando aqui a internet voltar para ver se eu consigo fazer mais algumas corridas aí até as 20 horas. Mas já comprei o pacote e não vem essa internet. Vamos ver. Daqui a pouco a gente volta. São exatamente 18 horas. 18 e 5 para ser mais preciso. Estou aqui no estacionamento do mercado. E vou começar agora que a internet voltou, gente. Agora vamos ver. Tem mais duas horinhas de trabalho depois que fiz umas entregas. E agora vamos ver como é que vai finalizar o dia, né, gente. Hoje fiquei muito tempo parado. Mas, quem sabe, né, tudo pode acontecer. Bora trabalhar. Bom, gente, voltamos para finalizar o vídeo. Agora são 19 horas e 33 minutos. Hoje, gente, se tem aquele dia que é para dar tudo errado, hoje foi aquele dia. Eu vou só passar para vocês o fechamento, mas nem vou passar o custo, porque é só para ter uma ideia de como foi complicado o dia de hoje. Hoje, fiquei boa parte do dia sem internet, conforme eu passei aí falando para vocês em momentos anteriores. E aí vou abrir aqui o aplicativo da Uber. Eu fiz 4 viagens e fiz R$ 26,08 pela Uber. E pela 99 eu não fiz nenhuma corrida. Então, fiz algumas entregas também de deliveries particulares. 5 entregas e deu um total de R$ 48,00. Então, somando aí vai dar R$ 74,08 de ganho. Mas, eu nem vou fazer o custo hoje. Só vou colocá-la na minha planilha, mas nem vou passar para vocês, porque, né, hoje não dá nem para fazer uma análise de rendimento versus consumo versus custo, né. Só para ter ideia de quanto que eu fiz hoje. Então, foi aquele dia que realmente deu tudo errado. Eu fiquei boa parte do dia sem internet. Quando voltou a internet, eu fiz, liguei logo, já tocou, não levou 5 minutos, tocou uma viagem da Uber e fiz. Deu 8 e pouco. E aí, eu aproveitei e falei, vou deixar eu olhar no aplicativo da operadora para ver se entrou os dados que eu comprei. Aí, beleza, entrou os dados. Só que, para minha surpresa, eu vi lá 41% de dados consumidos. Não fazia nem uma hora que eu tinha acabado de entrar o pacote de dados no meu celular e já estava consumido mais de 40%. Eu tenho um pacote de internet de 30GB, como havia falado. É 15, 15 e 15, né. Quem tem operadora pós-pago, sempre, geralmente, é assim. Uma franquia de dados disponível do plano, mais uma franquia de bônus. Então, essa franquia de dados tinha acabado e eu só tinha o bônus. E o bônus não dava para usar a Uber nem em 99. Só dava para usar o Waze, o WhatsApp e a rede social. Aí, quando eu vi aquele consumo, eu fiquei indignado, porque tinha uma hora atrás eu tinha acabado de entrar a internet. E como que em uma hora eu fiz uma viagem pela Uber, não abri aplicativo nenhum, a não ser o Waze e Uber em 99. E como que em menos de uma hora eu já tinha consumido quase 1GB de internet. O meu fechamento é dia 19, então eu comprei 2GB para ver se eu consigo levar até o dia 19. Porque aí eu não vou utilizar a internet só para Uber em 99 e uso o Wi-Fi em casa. Aí eu tive que ligar na operadora de novo para tentar entender o que tinha acontecido. E a moça não tinha informação nenhuma, a não ser o consumo de dados que eu já tinha pelo aplicativo. Ela não tinha nenhuma outra informação. Então eu fiquei muito indignado. Eu sou mais de 2 anos cliente da operadora, nunca liguei para nada. E as duas únicas vezes que eu liguei, eu fiquei na mão. Não resolveram o meu problema. Então é assim que funcionam as coisas aqui no Brasil, infelizmente. A outra vez que eu precisei ligar para a operadora foi aquela vez que eu postei um vídeo que eu perdi uma promoção da 99 Pop. Deixei de ganhar mais de 200 reais, porque eu estava muito no pique de fazer o completo da 99. E aquele dia eu também não consegui por conta disso. E durante o dia eu estava indo bem. Eu estava acima da média para conquistar a quantidade de corridas para ganhar o completo. E ia entrar um valor bom, porque eu estava pegando só corrida curta. E aí se vocês quiserem também ver esse vídeo, dá uma olhada nesse vídeo que eu fiquei também na mão aquele dia e não teve o que fazer. Porque foi num domingo. E aí naquele dia eu não fiquei sem internet. Naquele dia teve um problema na operadora e eu não tinha o que fazer. E agora foi hoje que eu precisei também e ela não solucionou o meu problema. Tipo, como eu sempre utilizei a internet à vontade, eu nunca pensei. Eu nem olhava para o consumo de dados para falar a verdade. Então eu fiquei muito à vontade. Só que eu nunca fiz tanto upload igual esses dias. Agora eu vou passar esse apuro até fechar o ciclo. Porque depois que fechar o ciclo, eu já não vou fazer mais upload de vídeo. Eu vou salvar tudo, vai ficar tudo salvo no celular. E aí eu coloco um cartão SD e aí eu consigo gravar mais. E eu fico mais tranquilo, não preciso ficar fazendo upload. Eu chego em casa e tiro no cabo mesmo, né? Pelo USB dá para importar os vídeos. Além de tudo isso, eu fiquei muito bravo, fiquei muito nervoso. É um controle que nós temos que aprender a ter. Controle emocional sobre as coisas adversas. Sobre as coisas contrárias. Do que a gente espera, acontece ao contrário. E aí a gente tem que dominar. Não dominar a situação. Dominar o nosso interior. Porque nós temos que nos controlar, beleza? Então, foi esse o aprendizado, né? A gente tem que aprender com tudo que acontece. Porque tudo faz parte da nossa evolução. Tem que aceitar as coisas que acontecem. Porque senão a gente não evolui. E aprender com cada situação que acontece. Para que não se repita mais. Tá bom, gente? Agora vamos aproveitar esse momento. O Joel do Mato Grosso do Sul. Campo Grande. Ele pediu um abraço. Vai um abraço aí para você, Joel Guerreiro. Tudo de bom aí para você, para a sua família. Que você possa prosperar aí no seu trabalho. Nas suas atividades. No seu crescimento aí. Você possa conseguir os seus resultados. E que Deus possa abençoar muito você. Tá bom? Um grande abraço aí para você, Joel. E para o pessoal também de Campo Grande. Do Mato Grosso. Tá bom? Um grande abraço aí para vocês. Tamo junto aí nessa jornada. Qualquer coisa aí. Coloca nos comentários. Que a gente está aí. Respondendo na medida do possível. E também. Já aproveita, né? Vamos aproveitar esse momento. Não sei se vou lembrar de todos. Mas assim, muitas pessoas acompanham o meu canal. Colocam no comentário. Fazem os comentários. Estou muito feliz por isso, né? E quero mandar um abraço para todo mundo aí. Que vem seguindo o meu canal. Vem comentando. Vem compartilhando as informações. Vem dando dicas. Vem aprendendo também com o canal. Eu fico muito feliz por isso. Pessoal de Itacoa. Pessoal de Itacoa também comenta bastante. Tem o pessoal que é de São Paulo. Tem o pessoal de Campinas. Tem quem mais? O pessoal de São Bernardo do Campo. São Caetano. Tem também o pessoal de... Teve também o pessoal da Bahia. Do Rio de Janeiro. Do Espírito Santo também. Se não me engano, teve também. Um abraço aí para todos vocês. Estamos juntos nessa luta. Qualquer coisa, deixa no comentário aí. Eu mando um abraço para todos. Porque nós estamos na luta aí. Trabalhando e levando o nosso sustento para casa. Fazendo o nosso melhor. Que Deus abençoe a todos. Que nós venhamos sempre ter muita saúde. E muita força. E muita fé também. Para que a gente possa sempre chegar ao final de cada dia. E poder colocar a sua cabeça no travesseiro. E dormir tranquilo. Porque você fez a sua parte. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Um excelente dia para vocês. Excelente trabalho a todos aí. Muitas corridas abençoadas. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho